Os gritos dos camelôs do Recife Poca, poca, salgado doce, olha poca Japonês! Ai ai titia! Bolo de milho, de mandioca Self-safety sem balança, com duas opções de carne Chip da Oi! Amolar alicate, titia Capinha e película Aplica na hora Tatuagem e pissem Óculos de grau, exame de vista na hora Nego bom é real Macaxeiras! Olha o passatempo da viagem Três latão é dez Dois pra quinhentos Empadinha Café! Olha a ostra! Rolvem! Cinco reais é a tua passagem Aceito Pix Mineral Cartão C&A Sai na hora! Olha o sucesso, olha o sucesso!